Bom dia, meus amigos de Anublado. Estamos aqui diante da estátua de São Bernardo. São Bernardo é o santo que dá o nome e a cidade do mesmo nome. Estamos aqui em São Bernardo do Maranhão. Não é São Bernardo do Campo, em São Paulo. São Bernardo do Maranhão. Antiga Bernardo do Parnaíba. Desmembrado de Brejo, que foi desmembrado de Caxias. São Bernardo foi fundado oficialmente como município do Maranhão em 1938. Está com 83 anos. Famosa cidade pelo seu festejo. O festejo de São Bernardo acontece no mês de agosto. Nos anos 80 eu tive a oportunidade de vir umas duas vezes aqui. Ali vocês têm uma vista panorâmica da cidade. A cidade de São Bernardo. Isso aqui fica na parte mais alta. O orto fica na parte mais alta da cidade. Aquela estrada que vocês estão vendo ali ao fundo, perto daquele carnaubal, aquela estrada ali vai te levar para Parnaíba. Daqui para Parnaíba são mais ou menos uns 110 quilômetros. E aí embaixo passa a BR-222. Você for nessa direção aqui, você vai chegar na beira do rio Parnaíba. Naquela direção ali está o município de Magalhães de Almeida, bem na beira do rio Parnaíba. Atravessando o rio Parnaíba, do outro lado do rio Parnaíba, nós vamos encontrar a cidade de Lusilândia, onde tivemos a oportunidade de passar a tarde no dia de ontem. Então, estamos aqui em São Bernardo. Vejam uma vista panorâmica da cidade de São Bernardo. O município de São Bernardo tem aproximadamente mil quilômetros quadrados. E aqui vivem cerca de 29 mil pessoas. Infelizmente, geralmente eu faço a postagem perto da igreja. Mas a igreja aqui está encoberta por essas mangueiras aí. A igreja de São Bernardo, que é uma das igrejas mais bonitas que tem aqui no Baixo Parnaíba. Estamos aqui já no começo do Delta das Américas. No começo daquele que é o maior delta em mar aberto do Atlântico Sul. O rio Parnaíba não passa na sede de São Bernardo, mas ele passa num povoado chamado Porto Formoso. Mas aqui na sede ele não passa. Aqui na sede passam alguns pequenos córregos que vão desaguar no rio Parnaíba. Esse é o município de São Bernardo, 30 mil habitantes, às margens da BR-222. Baixo Parnaíba, perto da foja do rio Parnaíba. Estátua de São Bernardo, festejo em agosto. Um dos festejos mais concorridos aqui da região. Vejam este vale belíssimo. Está chovendo bastante. Está tudo muito verdinho. Estamos aqui fazendo este périplo pelo Baixo Parnaíba. Com a camisa do meu motoclube. E com o meu Guigui aqui, que está adorando este passeio pelo Baixo Parnaíba. Papai, eu quero conhecer Anapurus, Brejo, Santa Quitera e São Bernardo. E eu estou realizando o sonho dele aqui. Diga aí, onde é que você está aqui? São Bernardo. E agora você vai para onde? Para Santa Quitera. Para Santa Quitera. Daqui a pouco a gente faz um vídeo lá em Santa Quitera. Então essa era a nossa deixa aqui, com a vista panorâmica da cidade de São Bernardo. Aqui da imagem do santo. Essa era a nossa deixa para essa manhã de hoje. Manhã nublada de hoje. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. e aperte o sininho para receber as nossas publicações.